Giza, em Orlando, apresenta aos seus seguidores seu filho. Lindo! Tá gostando que as pessoas estão te seguindo, te acompanhando? Sim, Deus abençoe todos que estão seguindo. Ai, que bonitinha! Paula, as velas, tudo em clarância. É o quê? Clarância. 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 Bora levar. Tudo boa, tudo na clarância. Olha, 5 dólares. Oi! Cadê vocês? Tudo bem? Saudade de mim. Ai, minha gente, eu passei o dia chorando de saudade de Carlinhos, jura tu. Carlinhos e Lucas, bicho de maria, muita saudade deles. Muita, 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 muita. Pense no chorarô que foi ontem. Aquele chorarô. Pense. Mas tô muito feliz, com muita gratidão no coração, que deu tudo certo. Eles chegaram lá em Maceió, já tá tudo bem, tudo sob controle. E quem tá acabando de chegar da escola, adivinha quem é? Eduardo. 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 Tá chegando. Vou mostrar a vocês. Oi! Cadê vocês, galerinha? Cadê vocês, girassóis lindos? Cheguei em casa agora. Tive o dia amanhã bem corrida. Mas vê só. Quem acabou de chegar da escola foi quem? Foi quem? Foi quem? Foi quem? Adivinha? Adivinha? Oi! Oi eu! Cadê vocês? Minha gente, tô morrendo de saudade de Carlinhos e Lucas. Morrendo de saudade. Passa o dia todo chorando hoje. O dia todinho chorando hoje. Mas graças a Deus eles chegaram bem lá na C.O. Já fiquei sabendo. Super tranquilo, foi maravilhoso. Agora minha gente, eu tô em casa. Acabei chegando na minha casa. Olha quem acabou de chegar aqui. Vou mostrar a vocês, tá? Olha como ele é a coisa mais linda do mundo. Me digam aí no stories, me digam aí no direct, se ele não é bonito. Bora aí, bora aí. Quem se garante a ser a minha nora? Vamos lá. Tô esperando. Eduardo! Ô filho, fale aqui com os girassóis. Fale com todo mundo. Vai, fale com todo mundo. Oi minha gente! Vê como ele é lindo, minha gente. Por que você tá com vergonha? Dê um beijo. Dê um beijo aí, dê um beijo aí pros girassóis. Dê um beijo. Ô João Moço tá aqui. Ô João Moço tá aqui, foi super rápido. Então assim, não deu pra fazer comida direito, não sei o que. Resolvendo as coisas. Agoniada. Passei o dedo todo chorando. E o Lucas foi embora, né? Nervosa, né? Muito triste, né? Aí eu comprei um frango, gente. Eu vou começar a dar dicas a vocês aqui. Porque quem quiser vir a Orlando, comece a ver as coisas que tá acontecendo, entendeu? Tipo assim, supermercado. O que a gente pode comer no supermercado daqui? A gente pode comer... Tem várias comidas congeladas que são gostosas. Então toda vez que eu for comendo essas coisas, eu vou mostrando a vocês, tá? Vou mostrando a vocês assim que eu também tenho um dog. Que é a coisa mais linda do mundo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. O nome dele é Oreo. Vocês vão escutar muito o latido dele. Porque ele late muito. Ele odeia que eu fico no celular. Ele odeia. Ele não gosta que eu fico no celular. Mas eu meto trick na boca dele. Trick é uns biscoitinhos que eu dou, sabe? Ah, muita loucura. Vou mostrar pra vocês o frango que eu sempre como aqui. Que é maravilhoso. É muito gostoso esse franguinho, ó. Então eu vou começar a dar dicas. Né, Eduardo? Tu gosta, Eduardo? Ô menino, por que tu não tira a mochila das costas? Pelo amor de Deus, me diz. Faz workout. Ah, entendi. Bota um prato, meu filho. Bota na mesa. Esse aqui é muito feio, meu filho. Parece uma coisa horrorosa. Bota um prato pra comer. Bota, pelo amor de Cristo. O melhor é um gato, minha gente. Diga aí. Dá um beijo pro geração aí. Dá um beijo. Dá. Dá um beijo. Bom, gente. Tanta gente entrando em contato pra público. Pra gente poder ajudar as pessoas, entendeu? Tanta gente entrando em contato, assim, pra... Pra demonstrar carinho, amor, atenção, certo? Eu tenho muita gratidão por Carlinhos, por Lucas, pelos que eles fizeram, né? De me apresentar a vocês. Esses dias aqui em Orlando foram tão legais. A gente sente falta. Hoje eu já tava lá ontem. Há 24 horas atrás eu tava lá brincando. A gente tava todo mundo tirando onda com a babá. A babá os me ligou. O Giza, como é que tu tá chorando? Morrendo de saudade de mim. Já disse a ela. Tô morrendo de saudade de você também, babá. Bichinha. Mas, ó, os meninos chegaram super bem. Eu soube que tá tudo bem lá. O Lucas acabou de me passar um direct. Dizendo que tá morrendo de saudade de mim. Eu também tô morrendo de saudade dele. E correndo, morrendo de vontade. Que chegue logo o próximo ano. Porque ele disse que vinha o próximo ano pra cá. Aí vai ser mais brincadeira ainda. Viu? Um beijo pra vocês. Vou fazer minhas coisas. Já, já eu volto aqui. Eu vou botar umas caixinhas de perguntinhas, gente. Outra coisa também. As pessoas que a gente não tá conseguindo responder. A demanda é muito grande. O jogo virou, né? O jogo virou. Eu fiquei famosa. Então, eu tô formando equipe pra tudo, minha filha. Olha, assessora, não sei o que, não sei o que. Eu tô muito amostrada com a boca. Então, o que é que acontece? As pessoas que a gente tá respondendo. Vamos responder todo mundo. Todo mundo a gente vai responder, tá? Um dia a gente responde. Só igual a Carlinha Maia que passa. Não sei quantos anos. Dez anos pra poder responder a mensagem minha ontem. Não, né? Pelo amor de Deus. Não se preocupe. Eu vou responder. Vamos lá. Deixa a assessoria doida. O povo tá todo doido. Dizem, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais marcar. Eu não aguento mais não sei quem. Tão tudo louco. Eu disse, trabalhe. Nunca trabalharam na vida. Vão trabalhar agora. Nunca deram um dia de serviço a ninguém. Tão trabalhem agora. Tão trabalhando por mim lá. Não é não? E eu tô aqui. Eu sou só do Flow Zoom. Mua!